Raquel, é só o que tem na sua lista. Quando eu vou comprar material escolar, é desse jeito. Lancheira, daqui a pouco eu vejo. Isso eu não preciso mais. Olha essa lancheira da Luluca! Mãe, olha o que eu acabei de deixar! A lancheira da Luluca! Ah, Raquel, negativo, não vai levar não. Ficou sem lancheira. Mas mãe, eu preciso de lancheira. Então leva essa holográfica. O quê? Isso aí deve ser muito caro, negativo. Ah, mãe, não é cara. Vamos que eu tenho que ver outras coisas. Mãe, eu precisei o preço. Não, não, negativo. É mais barato que as outras que você queria comprar. Já falei que não. Aqui é a área de estojos. Mãe, é... Ai, guria, que susto. Parece um fantasma. Não adianta que eu não vou levar. Mãe, é mais barato que o estojo que você quer levar. Ai, Raquel, engraçada. Mãe, por favorzinho, agora que você tá no carro. Leva, por favor, leva. Tá bom, me dá aqui, isso aqui que eu vou levar. Mãe, aproveita que você levou a lancheira. E leva o caderno também. Ah, 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 que tal? Ai, Raquel, não acredito. Levanta daí.